Nessa data querida, da felicidade, anos de vida, parabéns pra você Nessa data querida, anos pra você, nessa data querida, anos pra você Vai, você me ajuda a cantar Tá, vou ajudar É, eu me ajuda a cantar Oi, pomada Zahra, aqui é a sua cunhada querida e seu irmãozinho torrado Eu tô ligando pra senhora, pra dizer o feliz aniversário E Deus abençoa muito a senhora, que seja uma pessoa maravilhosa Ser uma cunhada do meu coração Eu devo muito favor pra senhora, só fez muita coisa boa pra mim Eu agradeço muito a Deus pela senhora Que Deus dê muita saúde pra senhora Muita felicidade Que Deus abençoe a família Que a senhora tem maravilhosa Igual a minha Que Deus abençoe muito a senhora Que dê muitos anos de vida, muita saúde E aqui é teu irmãozinho torrado Que tá aqui também Dá um beijo pra tia Zauro Beijo pra Zauro Eu te amo com a Zauro Eu te amo também com a Zauro Eu te amo Eu te amo Manda um beijo pra ela pai Fala um beijo com a Zauro Seu irmão querido Manda um beijo pra tia Com a Zauro Um beijo Um beijo pra seu irmão querido Eu te amo com a Zauro Que Deus abençoe vocês aí tudo Sua família Que vai ter muitos anos de vida ainda E muito aniversário desse Eu te amo muito com a Zauro Deus abençoe a senhora Eu te amo Beijo tia, fica com Deus Tudo de bom Tia Isaura Tudo bem com a senhora Aqui é a Rosa Tia Estou passando por aqui Pra te desejar um feliz aniversário Que Deus te abençoe muito Que Nossa Senhora te proteja Te dando muita saúde Paz e prosperidade Aproveita bem o seu dia Tia Com as pessoas que a senhora ama Tá bom? E assim que tudo isso passar A gente vai fazer uma visita pra senhora Tia Tia, fica com Deus Tia, fica com Deus Tenha um lindo e abençoado dia Eu amo muito a senhora Estou com muitas saudades Beijo tia e parabéns Já parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Viva a Bisa Viva a Bisa Viva a Bisa, Sara Viva Oi vó Aqui é a Franci Hoje é o dia da senhora Eu quero te desejar tudo de melhor Que existe nessa vida E que Deus continue abençoando muito a senhora Com muita saúde E essa é uma fase que a gente Que todo mundo tá passando Mas logo ela vai passar Deus tá com a gente E logo logo a gente vai tá lá Comendo franguinho Caipira na casa da mãe Tá? Aquele franguinho que a senhora gosta Beijo A gente ama a senhora Fica com Deus Oi minha sogra Aqui é a Dolores Eu tô passando aqui pra desejar a senhora Muitas felicidades Muitos anos de vida Que a senhora seja muito feliz E que a senhora tenha paciência Que esse tempo que nós estamos vivendo É difícil mesmo A gente não pode estar junto Não podemos abraçar a senhora Mas se Deus quiser Essa fase difícil vai passar E também dizer pra senhora Que o Cid e a Andrena já tá bem Já veio do hospital Já está recuperando em casa É isso aí Vou mostrar ele um pouquinho pra senhora Oi vó Eu e o pai tá aqui Fazendo esse vídeo Pra te desejar um feliz aniversário Dizer que tá tudo bem Só tô um pouquinho inchada Mas a gente já tá se recuperando em casa É... Eu quero te desejar muitas felicidades Que você seja muito feliz Logo logo a gente vai tá tudo junto É... Se Deus quiser Essa semana a gente já sai da quarentena A gente vai ir te ver Tomar um cafezinho Tá bom? Feliz aniversário Que você seja muito feliz Que você continue sendo essa... Essa pessoa maravilhosa E a gente te ama muito Fala pai Oi mãe Feliz aniversário pra senhora mãe É... Deus dá uma boa saúde pra senhora É... De muita felicidade Parabéns E tá todo mundo bem aqui E tá todo mundo bem aqui Tá se recuperando em casa Logo vai estar recuperando em casa Logo vai estar aí pra conversar com a senhora Já já a gente tá junto Tá bom Agora o Júnior quer falar com a senhora Vó tá com saudade aqui Oi Dona Isola Meus parabéns Muitos anos de vida Felicidades Deus te abençoe muito Que essa data se repita várias vezes aí Tem o reino da vida Deus abençoe você muito Tô morrendo de saudade Tá gatona Tchau Fica com Deus Até mais Já já a gente vai tá junto Ficou bom Parabéns vó Mais um aniversário né Que essa data se repita por muitos anos Que seja repita de saúde Paz De alegria De felicidade Estamos vivendo num momento muito difícil Mas logo estaremos todos juntos Vamos nos encontrar A mãe está se recuperando Tá com muita saudade da senhora E estamos aí desejando Feliz aniversário pra senhora Nessa data tão especial Beijão do coração E um beijo também da mãe Feliz aniversário Dona Isaura A preta tá mandando lembras pra senhora Tá Parabéns Dona Isaura Muitas felicidades Nesse dia tão especial Que é o seu aniversário Que seu coração esteja sempre em festa Porque a senhora é um ser de luz Especial Não só pra mim Mas pra toda a família Pras marias As marias todas te amam É E que a senhora tenha muita saúde Muita paz Porque o resto a gente vai correndo atrás Uns pouquinhos né Te desejo muita felicidade sempre Quero dizer que a gente ama muito a senhora A senhora é muito amada E Todo mundo sempre vai desejar o seu bem Porque pessoa igual a senhora não há Não existe É A senhora é maravilhosa Então te desejo tudo de bom Que existe no mundo Tá bom Fica com Deus E um abraço de todos nós Tá Beijo Parabéns pra você Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns Bisa A gente te ama muito, muito, muito E você é a melhor Bisa do mundo Joga um beijo pra Bisa Joga É Parabéns pra você Oi Bisa do mundo Que bom que você fez aniversário hoje Que Deus te abençoe Bons anos de vida Bons anos de vida Que Deus te dê muita força Que continue te dando muita saúde E que a senhora viva por muitos e muitos anos Tá bom Um beijão Oi Danisaura Continue essa mulher forte Essa mulher guerreira Tá bom Te amamos muito Tá bom Feliz aniversário Tchau 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 Oi vó Tudo bem Nós estamos passando Pra te desejar Um feliz aniversário Deus te abençoe Tá Muita saúde Muita paz Vamos lá Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Viva a Pisa Viva Oi vó Bom dia Sua benção Hoje a gente está aqui Né Por causa do seu aniversário Vamos desejar um feliz aniversário Pra senhora Né Por causa da pandemia A gente não pode ir aí Mas Que Deus lhe conceda Muita saúde Muita paz Muita alegria Né Muitas bênçãos Hoje e sempre Hoje é o teu dia Mãe Bom dia Mãe Eu quero te desejar Muita felicidade Muitos anos de vida Que Deus te proteja Abençoe sempre A senhora E que nós amamos Muita senhora Parabéns Pelo seu dia Do seu aniversário Parabéns vó Tudo de melhor Que Deus abençoe Hoje e sempre Então nós vamos cantar Pra vó O pai quer falar E daí nós vamos cantar Pra vó Anisa A hora que vai Um abraço pra senhora Aniversário da senhora Deus abençoe E continue sempre Esse aniversário Bastante ano Muitas vezes mais E que Nossa Senhora Abençoe a senhora Aqui vai um abraço Um parabéns Do meu grupo Da minha família Em nome De alegria E de paz Pra senhora Amém Então vamos cantar Parabéns 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 Para você Minha saudade Muitos anos de vida Parabéns 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 Para a senhora Para o dia Do seu aniversário Vó Viu Deus abençoe A senhora Com muita saúde Que Deus ajude Que nós vivamos Muito tempo ainda Pra se conversar Um pouquinho Tá Parabéns Do seu aniversário Tudo bem Tudo bem Tudo tranquilo Tudo tranquilo Tudo tranquilo Estamos gravando E humilde Parabéns Muitos anos de vida Oi vó Estou passando Estou passando Estou passando aqui Para te desejar Feliz aniversário Para desejar Muitas felicidades Que esse dia E muitos outros Sejam cheios De amor Cheio de paz Cheio de prosperidade Que ainda venham Muitos anos Sendo a matriarca Dessa família Numerosa Dessa família Maravilhosa Que a senhora E o meu avô Construíram Cheia de filhos Muito amorosos Tanto os meninos Quanto as meninas Foram criadas Sob um amor Que a senhora Transmitiu Para eles E que eles Nos passaram O amor Que a senhora Construiu Na família Alicerçada Reflete Hoje Nos seus netos Nos seus bisnetos Eu tenho muito orgulho De ser sua neta De carregar O teu sangue Em mim O teu cabelo No meu No meu DNA Amo muito a senhora Que logo A gente possa Estar junto Podendo Abraçar Estar pertinho Poder comer Batata assada Que a senhora Sempre preparou Com muito carinho Para a gente Um beijo No coração Feliz aniversário Eu te amo Um beijo Oi vó Tudo bom Parabéns vó Tudo de bem Tudo de bom Para a senhora Te desejo Muita alegria Muita felicidade Muita saúde Né Para a senhora Passar mais Anos com a gente Que é muito bom Ter a senhora Com a gente Eu daqui uns dias Vou ir aí Visitar a senhora De novo Tô com saudade Tô com saudade Já tava falando Pra vó Já Daqui uns dias Tô indo aí Tá bem Te desejo Tudo de bom Eu faço das palavras Da mãe A minha Também Tá Tenho muito orgulho De ser o seu bisneto De estar nessa família Que a gente Todos se amam Todo mundo Se dá bem Né Todos se gostam E isso foi tudo Que a senhora Ensinou pra gente Tá bom vó Fica com Deus Tá Eu amo muito a senhora Beijo Oi mãe Boa noite Tô passando aqui Pra desejar Um feliz aniversário Porque é um dia Muito especial Pra senhora Eu não vou estar Aí perto da senhora Mas no meu pensamento A senhora está 24 horas por dia Quero te agradecer Por tudo Pela mãe Que a senhora é Pela avó Que a senhora é Pela Pela bisa Que a senhora é Eu creio Que a senhora Ama todos os seus netos Toda a família É tudo igual Não tem defeito nenhum Pra senhora A senhora sabe disso Que de vez em quando Eu falo pra senhora Que seus netos Não tem defeito nenhum Então eu passei por aqui Pra te desejar Um feliz aniversário E te dizer Que você é muito importante Pra mim Continua sendo E vai ser Até o fim da vida Nós vamos viver Muito junto E eu passei aqui Só pra te desejar Um feliz aniversário Amo você Porque você é muito especial Muito obrigado Por Deus ter Por eu ter uma mãe Como a senhora Tá bom Um beijo Amo vocês Beijo vó Te amo Feliz aniversário Ô vó Isaura Viemos desejar Um feliz aniversário Pra senhora E muitos anos de vida Parabéns vó Parabéns vó Parabéns vó Muitas felicidades Pra senhora Que Deus ilumine E sempre repita Esse aniversário Da senhora Parabéns vó Nós desejamos Muita felicidade Pra senhora Tá Que Deus dê Muita saúde Pra senhora E que se Deus Que Deus quiser Logo logo Isso vai passar E nós teremos Tudo junto Parabéns 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 Vamos contar Parabéns Parabéns Que você tenha Muita saúde Que o senhor Esteja sempre Ao seu lado Te protegendo E livrando A senhora De todo mal A senhora Sabe o quanto Nós amamos você Você é especial Pra nós Né Tenho orgulho De ser seu filho Então eu peço A Deus agora Pra que ele esteja Né Te cuidando Desse dia tão especial O seu aniversário Que você tenha Um feliz aniversário Que essa data Se repita Por muitos E muitos anos Ainda Né E que nós Possamos estar Sempre juntos Tá bom Esse é um recado Meu Pra todos nós Né Toda a família Que está aí Homenageando a senhora Nesse dia tão especial E maravilhoso Que a senhora Acolha Mais uma rosa No jardim Do nosso senhor E que sempre Deus esteja Né Junto contigo Na caminhada Né No dia a dia Cuidando da senhora Te dando muita saúde É o que importa Pra nós hoje Né E essa data aí Também Né Possa Permanecer Por muitos e muitos Anos ainda Esse é o desejo Meu e da Maria Paula Para a senhora Que essa hora Tenha um feliz dia Um Um feliz aniversário Né E que Deus Abençoe Sempre Amamos a senhora Beijo Beijo Oi vó Beijo Beijo Feliz aniversário E muitos anos de vida Fala Nath Fala oi Soi muita senhora Oi vó Tudo bem Estou passando por aqui Para deixar meu carinho Por você Gostaria muito Que soubesse O quão importante É para mim Bom Não sei Nem por onde começar A explicar tudo O que a senhora Significa para mim Eu tenho uma sorte Tanto Por ter conhecido Uma pessoa tão maravilhosa Tão especial Como a senhora Hoje é seu dia E eu sinto uma alegria Imensa e única Por poder estar aqui Para comemorar Esse novo dia Com a senhora Espero que a senhora Aproveite bastante Esse dia Que Deus Dá muita saúde Muita proteção A senhora E que a senhora Tem muitos anos de vida Bom Eu O que dizer Carrego Umas lembranças Nas suas belas Rugas A A doçura De uma De um reflete De Aventura Vó Se orgulha Da pessoa que a senhora é Essa pessoa maravilhosa Que a senhora é De tudo que Já alcançou Tem uma admiração Profunda E Bonita Honesta No seu nome No No legado Que a senhora construiu Né Até aqui E E no que Todos os dias Proporcionas A quem Né A senhora é E espero Que a senhora Se orgulhe Muito Da pessoa Maravilhosa Da pessoa Especial Que a senhora é A senhora sabe Que pra mim A senhora é uma Segunda mãe Né Uma mãezona Que há 16 anos Eu conheço E Eu amo Muito a senhora Espero que a senhora Aproveite bastante Esse dia Tá Para Esse seu novo Dia de vida Eu desejo Muita paz E Muita felicidade Que você senhora Seja sempre Essa pessoa Essa avó Essa mãe Essa bisa Essa pessoa querida Que a senhora é Enfim Não tem palavra Que eu posso Descrever Que Né Que vai Mostrar Tudo o que a senhora é Porque Eu acho que Faltaria palavra Para descrever O quanto a senhora É especial Para nós Te amamos Beijos Oi vó Tudo bem Parabéns Feliz aniversário Muitos anos de vida Para a senhora Parabéns Visa Eu te amo Oi Visa Tudo bem Parabéns Eu te amo muito Estou morrendo de saudade Se cuida Oi Visa Parabéns Muita felicidade Nesse dia Que o dia seja repleto De muita saúde Paz E muito amor Te amamos Oi vó Tudo bem Passando para desejar Um feliz aniversário Para a senhora Muita saúde Muita paz Muito amor Tá A gente está morrendo De saudade E logo logo A gente está aí Para comer A sua comidinha No fogão A lenha Fazer aquele natal Reunir a família A gente está morrendo De saudade Parabéns Visa Te amo Vó Parabéns Amamos demais A senhora Beijo Oi vó Oi vó Tudo bem A gente está passando Aqui para desejar Um feliz aniversário Que a senhora Aproveite o dia Da senhora E que Deus Conceda muitos anos Ainda E tudo de bom Para a senhora Vó Desejamos tudo de bom Para a senhora Amamos você Demais Demais A senhora sabe disso Já passamos aí Hoje Não podemos Dar aquele abraço Aquele chamego gostoso Que a senhora Sempre ensinou a gente A estar bem próximo Mas Vai passar uma fase E Enfim Tudo de bom Amamos você Aproveite o seu dia aí Beleza Um abraço Vó Te amo Feliz aniversário Tudo de bom Para a senhora Parabéns Parabéns Oi dona Isaura Tudo bem A gente está passando Hoje Para desejar Feliz aniversário Para a senhora Muitos anos de vida Muitas felicidades Principalmente saúde E dizer Que a senhora É uma pessoa Muito especial Importante para todo mundo Muito obrigado Pelo carinho Que a senhora Sempre teve com a gente Como se a gente fosse Da família Tá E apesar de tudo Que está acontecendo Hoje Com o vírus Com o covid A família está distante Mas De uma forma carinhosa Essa mensagem Todas as outras mensagens Vai chegar até a senhora Com muito carinho Tá Dizer que a senhora É muito especial Para todo mundo Tá bom Oi vó Isaura Tudo bem Feliz aniversário Que Deus te abençoe Tá Um grande beijo Beijo grande Tchau Beijo Tchau Oi Danisaura Meus parabéns Que Deus abençoe a senhora Tenha muita saúde Muitas felicidades Agora esse tempo Mais não pode se ver Mas que Deus abençoe a senhora Meus parabéns Fica com Deus Tchau Oi Danizar, meu parabéns para a senhora, o seu aniversário hoje, muitos anos de vida para a senhora, para a sua família, para os seus filhos, saúde, para nós, tudo. Meu parabéns Danizar, eu amo muito a senhora. Tchau. Parabéns Danizar, tudo de bom, muita saúde, muita felicidade para a senhora, que você seja uma mulher guerreira, bonita, feliz aniversário, tudo de bom para a senhora. Achou que tinha terminado os vídeos, vó? Não, tem mais um aqui. Viu, vó, o quanto de pessoas que mandaram mensagem para a senhora, gente de Curitiba, gente lá de Campos do Jordão, até lá na França, fora do Brasil, mandaram mensagem para a senhora, vó. Sabe o que isso significa? Que a senhora é um exemplo muito grande de carinho, de amor e de afeto, seja naqueles almoços em que a senhora fazia o frango com batata, abóbora com fiabo, separava a cadeira para aquela pessoa porque ela gostava daquela cadeira, fazia já um suco, deixava porque a pessoa tomava, dava o leite para a pessoa que sabia que ela gostava, ou até mesmo comprava bainhas para alguns dos seus netos, que a senhora tanto ama. A senhora ama todos os seus netos, bisnetos, até a tataraneta Liz, né? A senhora viu que a Liz, a menina da tataraneta, estava gritando no vídeo? Hoje, nesse vídeo, foi uma forma da gente mostrar para a senhora o quanto a gente é grato pela senhora, pelo exemplo que a senhora nos deu e nos dá até hoje. Mas aí eu peço que agora, que todos que estejam ao redor da voz da hora, então vamos fazer uma salva de palmas por ela e vamos rezar por ela também, pela nossa família e que a gente comemore essa data por muito mais vezes, ok? Vamos lá, vai ter calma. Parabéns, ó.